. 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 Desculpe a todos, o computador se estraído, precisamos de começar o computador, é por isso que o trame está stopado, estou muito desculpado, mas estamos de volta de novo. Desculpe a todos. O tempo está bom hoje, é verdade, o tempo excelente. Desculpe a todos. 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 Iberia, de Madrid, CRJ 1000. Eu estive em cima de uma ambulância para chegar no protocolo. Estive em cima da passagem do protocolo, mas os gás da CM dos Lê. Eu estava lá em cima assim. Pô, por favor. Pô, por favor. Olha para o avião. Estou a minha próxima peça? Uma de 25 aéreo. Não entende 25 aéreo. Não entende 25 aéreo. Estão preparados para Madrid? Não entende 25 aéreo. Luz Vafre, o governo AC-6. Luz Vafre, o governo AC-6. Luz Vafre, o governo AC-6. Luz Vafre, o governo AC-6 e o governo AC-6. Luz Vafre, a Territory. Está na plateia de qualquer start-up e passar. Está na plateia de qualquer tipo de avião. Estão passando uma bomba com ambas. Eu não me engano, não me engano. Olha, gente, você vai ver o... Escapsho de Marela. É verdade. Eu não estou em caminho aqui, estou? Não, não, está bem. Se eu estiver em caminho, me dá uma bota. Como você fez, agora está bem. Ok. Não se preocupe. Tudo bem. Então, Lassanta está fazendo um treinamento de piloto? Sim. Muito obrigado pelo apoio. Grande abraço. Obrigado por tudo. Então, isso não está começando adevilação. Deixa eu correr pelo apoio ao Rio Pente Maiores? Ele vai ficar tirando logo ao Rio, então se transforma logo, então você ouvir o foguimão prática. Oi, gente, dói. Seoga mais assim, dói. Valeu. É um vídeo aqui. É um vídeo assim por dentro. Isso não é tempo produto, não é bom. É só passar tudo. Olá, Márcio, muito boa tarde. Vamos lá, Vamos lá, vamos lá. . 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 Marcos, vai apanhar-te se ele estiver atento. Então, claro para a low pass. Onde está ele? Vamos esperar para ele. Qualquer tempo. Luftwaffe Goldstream. Então ele não vai atingir? Não, ele está na low pass. Ele está passando a VOR. Há Rakers, Censal. Luftwaffe. Não é a Golfstream, é o Bombardier! Bombardier Global 700. 600. E a linha de 350ºC, 180ºC. Bombardier BD-700, vamos. Oi, Joe, meu amigo. Obrigado por virar. Olá, Jani. Tchau, tchau. Jem 4-6-4-2, contact approach 109.6-0-5. Jem 4-6-4-2, 119.6-0-5. Jem 4-6-4-3, 129.6-0-5. Jem 4-6-4-3, 129.6-0-5. Jem 4-6-3, 129.6-0-5. Jem 4-6-4-3, 129.6-0-5. Um bombardeio da Luftwaffe, ia fazer um low pass, mas apertou. Um bombardeio da Luftwaffe, que era um bombardeio da Luftwaffe que tinha que ter um bombardeio da Luftwaffe. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL